Olá, olha aqui eu, aqui no centro, estou aqui no centro, estou esperando aqui uma pessoa, aí aproveitei, estava lembrando aqui de um negócio que eu estava vendo aí no outro aplicativo aí, na outra rede social, falando a respeito de um assunto, eu resolvi falar um pouco aqui com meus colegas aqui do canal, deixar aqui esta mensagem e saber da opinião de você aí que está me assistindo, canal aqui, canal Rosanira Leite, deixe seu joinha, deixe seu comentário quando você assistir, você tirar sua conclusão a respeito deste assunto, que você já está vendo aí no título do vídeo, que eu vou falar sobre positividade, as pessoas falam muito, né, de positividade, a gente está sempre tendo pensamentos positivos, né, mas é bom, assim, na minha opinião, né, falar um pouco a minha opinião a respeito dessa positividade, a gente tem que ter positividade na vida, né, no trabalho, as coisas que a gente vem fazendo, e eu levantei, eu estava sentada ali, aí eu vou resolver fazer, eu gosto de conversar, mas aí eu quero andar um pouco, para ficar mais assim, eu vou sentar em outro lugar, eu tenho umas pessoas aqui, aí eu estou sempre, assim, observando, mas enfim, eu vou sentar ali, aí eu estava, eu estava vendo, né, que hoje as pessoas falam muito, assim, na positividade, a gente está sempre com o pensamento positivo, mas até que ponto você tem que estar sempre com esse pensamento positivo, né, eu acho que em tudo a gente tem que ter o limite, tem que ter um senso, um bom senso, né, de estar com esse pensamento positivo sempre, porque afinal, o nosso pensamento positivo direto, tem que ter sempre pensamento positivo a respeito de um determinado assunto, ou da vida, em geral, aqui também tem barulho, né, o homem está limpando ali no negócio de um carro ali, tem esse barulho, vou andando aqui para ir para ler, sentar no outro lado da praça, porque você ter pensamento positivo é bom, é saudável, mas é uma pessoa que vive direto com pensamento positivo, e é normal do ser humano ter as suas negatividades de vez em quando, ter um pensamento que isso pode não dar certo e que realmente não dá. Eu acho muito saudável a pessoa ter esse pensamento, tem que ter, porque tem que ter pensamento positivo, não pode ter pensamentos negativos, mas isso não é normal do ser humano ter pensamentos negativos também. Então, muita gente acha que ter pensamentos negativos é coisa de gente doente, é coisa que alguém que tem problemas psicológicos pode estar com depressão, né, pior é a depressão, que pensamentos negativos causa, pode causar, ou já causa, né, a tal da depressão, a tal da depressão que é uma doença séria, né. Então, assim, tem que ter sempre o meio termo, porque ser positivo demais, para mim já é a falta de alguma coisa. Não tenho nada a ver, assim, com a psicologia, não entendo dessas coisas, mas, assim, a gente tem que ter cuidado com esse negócio que está sempre sendo positivo, né. E quando acontecer a negatividade, o que você vai fazer? Será que isso não vai lhe causar um desconforto, uma decepção ainda maior? Porque a gente tem pensamentos positivos, tá bom, ok, mas também tem que ver o outro lado, porque assim como tem o positivo, tem o negativo. Então, você tem que se preparar. Não é que você vai ter só pensamentos negativos, mas também saber que existe o negativo. Eu acho, assim, muito... Não gosto muito desse negócio de ficar vendo só a positividade das coisas, estar vendo só o lado positivo. A gente tem que ver o lado negativo também. É como aquela coisa que tem o negócio desses vídeos, muitas páginas de motivação. A pessoa tem sempre aquele negócio de motivação, autoestima. Eu acho que esse negócio de autoestima, motivação, acho que serve para o próprio autor dos livros. estar sempre com autoestima lá em cima. Quem é que um dia não amanhece e está para baixo? Isso é normal do ser humano. Outro dia você levanta, você está se sentindo linda. No outro dia você pode estar se achando horrorosa. E isso está errado? Na minha opinião, não dá, não. Que nem todo dia a gente está bem, né? E isso não é errado. Eu acho que isso não é doença, não. Agora eu, assim, na minha opinião, a pessoa que está sempre com autoestima, tem que estar com autoestima, tem que ter motivação, procurar estar sempre com autoastral. Isso não existe. Todo mundo tem seus altos e baixos. Aí você procurar estar sempre com um sorriso na cara, isso não é real, isso não é normal, a pessoa está sempre assim, porque a gente passa por decepções, por obstáculos na vida, por problemas, todo mundo tem problemas. Então, a positividade é boa, mas a gente não não é para ficar assim, bitolada, está sempre com esse pensamento positivo a respeito de tudo, porque as coisas negativas também acontecem. Claro, que não pensar negativo demais também não está certo, mas também tem que ter o meu termo aí, né? Então, nós vamos encerrar aqui, porque a pessoa que eu estava esperando já está saindo ali, eu estou vendo lá, estou esperando a pessoa que está vindo dali, então ela já está saindo ali e eu vou encerrar esse vídeo posteriormente, estarei falando um pouco mais a respeito dessa tal de positividade, autoestima, motivação, que está muito em alta, né? As pessoas estão falando muito a respeito. Pois é isso aí, como eu falei, eu ia fazer os vlogs mais na rua. Então, o nosso vídeo de hoje é esse, falando sobre positividade. Espero que você goste, deixe seu joinha, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações. Tchau, até nosso próximo vídeo. Fique aqui com essa linda paisagem. Aqui, o nome dessa praça aqui é Praça da Liberdade, porque ela é bem grande, ela vai até depois daquela igreja lá. Essa é uma parte da praça, aí depois da igreja ela continua, que é a Praça da Liberdade. Tem a igreja bem no meio, aí lá ela continua. Pois, tchau, tchau, até nosso próximo vídeo. Tchau,